Música Você sabe o que é epilepsia? Com o slogan 26 de março, vista roxo pela epilepsia, o Hospital de Clínicas da Unicamp promoveu o Purple Day. O evento que acontece no mundo inteiro tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a epilepsia. O Purple Day é um dia criado por uma menina de 9 anos lá de Nova Escócia do Canadá. A Cassidy Megan, quando ela tinha essa idade, ela decidiu se levantar e falar sobre a epilepsia para quebrar os preconceitos. A cor escolhida pela Cassidy foi o roxo. O roxo é associado ao campo de lavanda, que tem esse sentimento de solidão, de tristeza, que ninguém com epilepsia deveria sentir. A epilepsia atinge 50 milhões de pessoas no mundo todo, o que corresponde a 2% da população. Carlos Guerreiro explica o que é a doença e como o preconceito está inserido nessa realidade. A epilepsia é uma doença caracterizada por crises epiléticas. Crises epiléticas são malfuncionamentos momentâneos do cérebro, que podem se manifestar como uma convulsão, chamada crise tônico-clônica, a pessoa cai, se bate, se contorce, pode ter salivação excessiva ou até urinar. Como pode ser um simples desligamento, uma perda momentânea de consciência? Isso é crise epilética. A epilepsia é uma condição que se caracteriza por crises que se repetem. As pessoas associam epilepsia com retardo mental, com distúrbio de comportamento, que de fato existe num percentual de pessoas com epilepsias, mas não a imensa maioria. A falta de conhecimento faz com que as pessoas não saibam como reagir a uma crise epilética. A primeira coisa é não entrar em pânico, porque as crises, em geral, são auto-limitadas, elas demoram de segundos a minutos. É tentar deixar a pessoa mais segura possível, em termos de seu posicionamento, não deixar que a pessoa sinta falta de ar, ou se sinta ameaçada, sobretudo quando ela está voltando a si, porque às vezes a pessoa fica um pouco confusa, e aguardar com calma que isso geralmente passa. É somente nos momentos ou nas situações em que essas crises se prolongam mais do que cinco minutos é que é necessário chamar realmente um atendimento médico adequado. Suzana, que tem epilepsia, prova que pode levar uma vida normal desde que leve o tratamento a sério. Todo mundo sabia dos meus problemas, tudo me ajudava, eu tinha uma amiga que estava sempre comigo, aonde eu ia, ela ia atrás e me ajudou, e faço tudo quanto é curso que aparece na cidade, eu estou lá fazendo. Flor em EVA, crochê, bordado, faço tudo. Cláudio Antônio enfrentou o preconceito da própria família, mas superou as dificuldades. Preconceito, acho que todo mundo que tem epilepsia já sofreu. É questão de colegas, familiares, meu próprio pai no começo não acreditou, mas um pouco por falta de informação também. E as pessoas que tenham considerado não deixar de tomar remédio, levar uma vida normal, que como várias informações não é contagioso, o pessoal pode ser feliz do mesmo jeito. Histórias como a de Suzana e de Cláudio Antônio mostram por que um dia dedicado à epilepsia é tão importante. Além de adesivos, os profissionais da saúde fizeram ações pontuais no campus. Mas a enfermeira Isilda ressalta que o Purple Day não se limita somente à universidade. Aqui hoje na Unicamp nós tivemos, então, desde distribuir adesivos, panfletos, aí nós temos também, foram encaminhados kits para as unidades básicas de saúde de Campinas, e 71 kits contendo cartazes, adesivos e folhetos, para que os profissionais hoje também demonstrem essa data diante dos pacientes, distribuam. E nós estamos iluminando o passo municipal da Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto